E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é o APK Lite do Free Fire pra você rodar no seu smartphonezinho aí mais modesto, como por exemplo o Mod 3 ou o Mod 2 e também eu tô trazendo esse APKzinho porque muita gente não tem ROT no celular e ela simplesmente não consegue fazer nenhuma das otimizações que eu trago aqui, ok? Porque várias otimizações precisam de ROT e mesmo assim a pessoa que não tem ROT no celular não consegue rodar o Free Fire de boas no celular mais modesto dela. Mas com esse APKzinho que eu estou deixando aqui na descrição pra você baixar você vai conseguir rodar o seu Free Fire tanto na qualidade suave quanto na qualidade Ultra é lógico, eu recomendo ainda pra celulares mais fraquinhos como o Mod 3 que você joga aí na qualidade baixa, ok? Principalmente aqui no Mod 3 mesmo com o APK sendo Lite, mesmo rodando aí em vários celulares eu ainda recomendo que vocês joguem na qualidade baixa, ok? pra você não ter tantas travadas. Mas eu já fiz os testes aqui no meu Mod 3 ele tá rodando também de boas assim mais ou menos no Ultra quando tem muita gente no mesmo lugar você sente, dá umas travadinhas mas jogando na qualidade suave você simplesmente não sente nada disso e ainda mais o G3 que tem vários problemas com o Free Fire sair, né? até falei problemas aqui mas enfim, os problemas aqui do Free Fire saindo no Mod 3 com esse APKzinho Lite não existem. Bom, vocês já podem ver aqui que até a data desse vídeo que é que está saindo, que é dia 22 do 7 ou 22 de julho é a versão mais atualizada do Free Fire como vocês podem ver, o Free Fire é a versão 1.38.2 Lite.opk, com aí pesando 65.7 MB mas lembrando também que ele vai baixar os dados, né? Então, quando você instalar ele aqui ele vai começar a baixar os dados do aplicativo então vai subir de 65 MB pra uns 300 a 400 MB então eu certifico que você tem esse espaço de armazenamento dentro do seu celular disponível pra rodar o Free Fire. Mas enfim, galera, já tô aqui com o APK baixado é só a gente vir aqui e instalar ele totalmente de boas como qualquer outro APK que você instala aí no seu celular e galera, simplesmente esse APKzinho aqui ele tem as texturas reduzidas a um nível meio que de massinha pra você rodar de boas no seu celular. Lembrando também que eu já fiz um vídeo de como rodar o próprio Free Fire lá da Play Store assim, só que você vai precisar do GL Tools e também de várias configurações que eu faço no vídeo que eu estou deixando aqui na descrição ou no card aqui em cima. Então, se você não tiver Hot e você não tiver GL Tools a sua única opção, infelizmente, é esse APKzinho aqui com os gráficos mais ou menos de massinha, né? Porque vocês podem ver, assim que eu abrir ele vai começar a pedir pra baixar os dados e tudo mais então é só a gente esperar que ele carregar aquela interfacezinha da Garena e tudo mais. Como vocês podem ver, a interface da Garena tá aqui carregando ele vai pedir pra autorizar as informações dele, né? Ele só aceitar. Confirma aqui a descrição de acesso permitir o próprio armazenamento permitir também as ligações permitir usar o microfone e também ele vai começar aqui a baixar e assim que ele terminar de baixar eu volto aqui pra mostrar pra vocês o APK rodando. Bom, galera, então como vocês podem ver aqui já estou no meu lobby aqui do Free Fire eu acabei de criar a conta aqui com essa mulherzinha a gente já pode vir aqui nas configurações gráficas vocês podem ver que a gente tem a qualidade suave, padrão e a ultra e lembrando, é claro, né? que se você tiver um celular, assim, muito mais modesto por exemplo, o Mod 3 ou até celulares muito mais fracos como o Mod 1, Mod 2 eu recomendo altamente que você rode na qualidade suave você pode até conseguir rodar no ultra mas quando tiver muita gente por perto você vai sentir várias travadas, ok? e lembrando também que na qualidade suave as suas texturas estão num nível totalmente massinho, ok? então você não vai ter, por exemplo, coisas como as gramas você vai ter a qualidade de renderização diminuída ou seja, você vai ter uma distância de visão muito menor do que você teria no jogo padrão então essa diminuída aqui, geral nos gráficos do seu Free Fire é pra proporcionar melhor performance, ok? não importa em qual celular for esse Free Fire aqui vai funcionar até de um Mod G5S Plus até um Mod G3 aqui, como é o meu caso como vocês podem ver, eu já mostrei que eu tô na qualidade suave mas eu ainda recomendo que vocês baixem esse pacotezinho de expansão pra melhorar a estabilidade e a experiência do seu jogo, ok? então quando terminar de baixar também o pacote de expansão eu só volto aí no vídeo bom, e agora depois da gente já ter terminado de baixar os recursos eu recomendo que você venha aqui e feche o seu aplicativo pra você ter uma melhor experiência mas como eu já quero fazer tudo aqui de uma vez é só a gente clicar em começar lembrando que eu tô testando aqui pra vocês na qualidade suave então se você for mudar pra sua qualidade ultra e tudo mais eu também recomendo que você feche o jogo feche todos os aplicativos em cachê e depois você reabra aqui o jogo pra você ver como que tá liso até mesmo na qualidade ultra, ok? e lembrando também que essas texturas foram reduzidas bastante, ok? então você pode ver alguns gráficos de massinha como por exemplo, esses containers, né? vocês podem ver que na qualidade suave esses containers aqui simplesmente a textura deles não existe assim como várias outras coisas como aquelas graminhas que ficam no chão vocês podem ver que aqui ainda no lobby a gente tem algumas mais algumas outras texturas, né? como por exemplo a textura aqui da tirolesa simplesmente não tem textura, né? vocês podem ver que simplesmente não tem textura e outros problemas que também o Free Fire e da Play Store tem como por exemplo fechar quando você tá no meio de uma partida e tudo mais nesse daqui você não vai sentir nada você não vai ter nenhum desses problemas que o Free Fire normal teria então a gente só tem que esperar aqui carregar e assim que carregar eu já volto bom galera, como vocês já podem ver aqui já estou no busão aéreo, né? vocês podem ver que já está aqui rodando totalmente de boas eu vou cair aqui na Clock Tower que é geralmente onde eu caio pra fazer os benchmarks aqui dos vídeos de ROM e tudo mais e também geralmente nos outros aplicativos mods de Free Fire eu sempre caio aqui então eu já estou caindo aqui na Clock Tower algumas coisas que vocês já podem notar diretamente daqui é que as árvores ali do lado também vão demorar bastante pra ser renderizadas, né? só quando a gente estiver bem pertinho delas elas vão começar a aparecer vocês podem ver que por enquanto só temos aí os loads de sombras mas aqui quando a gente já está caindo mais perto delas vocês já podem ver que já está aparecendo elas, né? e também aqui vocês podem ver que a Clock Tower simplesmente ficou sem textura nenhuma tudo isso prisando pela otimização da textura desse jogo, né? vocês podem ver que simplesmente sem textura o seu jogo fica completamente mais liso vou até atirar aqui nesse galãozinho só pra vocês verem aqui, ó está até atirando no galão não está travando o meu jogo vocês podem ver que simplesmente a gente não tem mais a textura da escada deixa eu só atirar nesse maluco aqui vocês podem ver que também não travou na hora que eu atirei na hora que eu matei o maluco aqui deixa eu só pegar alguns itens e tudo mais lembrando que isso daqui é uma qualidade suave ainda como eu disse pra você jogar por exemplo em competitivo e tudo mais é a que eu mais recomendo principalmente pra você que tem várias skins assim no seu jogo então eu recomendo que você jogue na qualidade suave no seu competitivo pra você não ter problemas aí com travadas, né? vocês podem ver também que na qualidade suave o meu Free Fire não está travando não está fechando nem nada e eu já matei um carinha ali e está bem lisão, né? eu estou gostando realmente dessa qualidade que está o Free Fire nesse jogo lembrando galera que essa daqui é uma versão modificada do seu Free Fire essa daqui é uma versão modificada do Free Fire que tem lá na Play Store ela está simplesmente reduzida todos os gráficos pra um gráfico meio batatão vocês puderam ver aqui na Clock Tower que a gente simplesmente não tem textura de mais nada só de alguns prédios e tudo mais e também da calçada da calçada aqui a gente tem várias coisas principalmente aqui nesse chão a gente ainda tem a textura só que a gente está sem aquelas graminhas que ficariam geralmente aqui em volta a gente está sem as gramas aqui de volta no chão do Free Fire então tudo isso é pra precisar uma melhor qualidade de FPS se você quiser colocar na Ultra também pra testar no seu celularzinho mais fraco você até pode só que como eu disse eu recomendo você jogar na qualidade suave pra você não ter nenhuma preocupação com lags e FPS na hora que você está atirando em alguém vocês podem ver até mesmo que na hora que eu corro várias árvores começam a brotar do nada vocês puderam ver que essa árvore brotou do nada porque simplesmente a resolução e a qualidade de distância vocês podem ver que está bem reduzida simplesmente a gente tem a sombra da árvore mas ainda não temos árvore e quando a gente vai chegando um pouquinho mais perto dela principalmente as árvores vão brotando do chão simplesmente e vindo aqui diretamente para o nosso mapa do nosso jogo isso aqui é tudo em busca de uma melhor qualidade sem dúvidas e está funcionando perfeitamente aqui no meu Free Fire principalmente quando a gente vai achar algum carinha deixa eu só eu vou procurar alguém aqui para a gente tentar matar simplesmente vindo aqui nesse valezinho para a gente tentar matar alguém e vamos ver como é que está rodando bom, tenho carinha aqui na minha frente eu não sei se vai dar para eu matar daqui eu preciso chegar um pouquinho mais perto para a gente ver se está travando se está fazendo alguma coisa mas vocês podem ver que por enquanto está rodando lisão eita, matei o carinha aqui com um tirinho mas vocês poderam ver que está rodando lisão até mesmo na trocação de tiros eu só queria achar mais carinhas assim, mais aglomerados para ver se a gente tem uma melhor taxa de FPS porque esse aqui está muito bom de se jogar mas simplesmente eu não estou achando ninguém aqui para matar para a gente tentar ver como está realmente a performance dele no meio de uma multidão eu acho que seria aqui ó quando a gente veio no gás vocês poderam ver que a gente está no lugar de poison ele deu uma travadinha mas nada que comprometa muito a sua jogabilidade eu vi também que tem um carinha aqui pela frente só que eu não sei aonde e uma coisa também que eu notei é que nesse Free Fire aqui modificado a gente não tem problema com esquentar porque o meu Mod 3 no Free Fire padrão da Play Store a gente sente muito esquentar o jogo e nesse daqui a gente não está sentindo nada de quente nada de ferver na mão igual a gente sentiria nos outros Free Fires lembrando esse APKzinho aqui funciona totalmente de boas sem ROT no seu celular se você quiser testar várias configurações você pode testar também eu recomendo altamente para você que tem um celular muito mais basiquinho e que tem várias travadas no Free Fire infelizmente você também não pode comprar um celular mais parrudão para jogar um joguinho melhorzinho mas você está jogando aqui o seu Free Fire de boas com esse APK modificado então se você gostou aí desse APK modificado espero que vocês deixem o seu like se você gostou não esquece de se inscrever também para ajudar o canal vou matar esse carinha aqui antes eu esqueci tudo que eu falei mas enfim matei o carinha aqui e é isso né galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros comenta compartilha adiciona esse vídeo seus favoritos liga o sininho para não perder mais um vídeo como esse e vários outros e é nóis galera valeu e falou tchau 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 tchau